Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe Krasenko Mais um vídeo pro canal, ouça só com um recadinho rápido, tá? Eu criei outro canal, tá? Um canal só pra simulação, pra aviação e viagens, tá? Que é Felipe Fly Esse meu canal aqui agora vai ser só pra vlogs, gameplay tipo Minecraft, CQA5, tá? Aí eu vou passar esse recadinho pra vocês, tá? Tipo, nós fiz XPLN11, Fly Simulator 6, vão clicar pra lá, tá? Aí se eu gravar um vídeo tipo, só post que é colagem sem aeroporto, tá? Spotter, tá? Aí pra isso eu criei um outro canal secundário, que eu vou mostrar pra vocês, tá? O banner ainda eu não fiz, tá? E nem a logo, mas eu vou acabar tá aí fazendo, tá? Mas eu peço que vocês se inscrevam lá, tá? Se inscrevam, tá? Aí assim que for possível Aí coloca que eu vou acabar essa situação com o Covid-19 Vou marcar que é uma fiasca, tá? Gravando, tá? Tem que colocar o avião pra vocês Então falou e fui E vai que é Life Spin também, cara, nele Tchau Tchau Tchau